A proposição pode ser considerada caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Ou seja, ele está falando que proposição é uma sentença que admite um e somente um valor de verdade. Ou seja, ou é verdadeira ou é falso. Ele te deu uma breve explicação do que é uma proposição. Tá? Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Olha o que ele fala. A sentença exclamativa, quero comprar um bom carro, é falsa. Gente, olha pra cá. Lá nos nossos estudos, quando nós começamos a aprender proposições simples, nós aprendemos o quê? Que se a declaração for interrogativa, exclamativa, verbo imperativo, não tiver verbo, né? É mais o quê? Mais o quê? Verbo imperativo, não tiver verbo, sentença exclamativa, interrogativa, verbo imperativo, não tiver verbo. Foi um paradoxo? Isso não é uma proposição. Porque você não consegue julgar se é verdadeiro ou é falso. Tá legal? Agora, no momento, sabendo disso, no momento que ele fala que essa exclamativa é falsa, você já sabe que isso está errado. Por quê? Sentença exclamativa, eu nunca consigo julgar se é verdadeiro ou falso. Nunca. Tudo bem? Então já está errado. Beleza? A sentença declarativa choveu no dia de basquete? Ó, interrogação é falsa. Sentença interrogativa vai poder ser? Não. Ah, mas ele falou declarativa, mas não tem interrogação? Então não é falsa, porque não é proposição, não dá. Já vai direto. A sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário, é verdadeira. Tá errado, exclamativa não é. D, a sentença interrogativa, nem troca ideia. Ó, gabarito, letra, é, marca o Vzinho da Vitória. Sabendo disso, tu mata em dois segundos, ó. Li tá fiadíssimo. Já mandou aí a resposta, vamos que vamos, irmão. Ó. Tchau.